A regra dos 30 dias. O que é a regra dos 30 dias? A regra dos 30 dias, ela afirma que a prospecção que você faz em um período de 30 dias, por exemplo, um hábito que você vai gerando, ela vai te gerar um resultado de aproximadamente 90 dias depois. Isso eu atesto. Normalmente é isso que eu falo que vai acontecer. Meta batida vai acontecer quando você começa um processo novo, 90 dias depois aproximadamente, se você fizer tudo bonitinho, 90 dias depois não é nada, gente. É muito rápido. Agora, se você deixa de fazer isso por 30 dias, o que vai acontecer? Você vai ter problemas lá na frente. E as pessoas acham que prospectar agora é pra fazer negócio agora, e não é. Alimente, jogue a semente, vai jogando sementinha, nutrindo, irrigando, que a colheita vem. Se for no B2B, se for no Business to Business, nós vamos falar que a regra dos 30. Se for no Business to Customer, que é uma venda mais rápida, nós vamos falar que a regra é de 7 dias.